Para facilitar o trabalho. O trabalho existe para facilitar a vida do ser humano. Se você tem uma ocupação, é porque tem a missão de contribuir para o bem da humanidade através dessa ocupação. Se apesar dessa missão elevada, o trabalho for penoso e você sentir vontade de abandoná-lo, convém orar do seguinte modo. Eu trabalho para o bem da humanidade. Sou feliz por poder executar este trabalho. Trabalho junto com Deus e por isso nunca me canso. Obrigado. Muito obrigado.